E aí galera, beleza? Boa noite aí, vamos mais uma batalha Essa foi de um torneio VGC que eu participei E foi melhor de 3, né? Essa foi a única que eu ganhei, então quer dizer que eu perdi pra passar pra próxima fase Mas foi uma batalha legal essa aqui que eu ganhei, claro Então vou mostrar aqui pra vocês Nossa, tá um pouco torto o negócio aqui da tela Agora já foi Aí começa com o Smirkyo Haryama Eu entro com o Oranguru e o Turkle Essa foi a primeira estratégia que eu deveria ter usado na primeira batalha Mas tudo bem Eu botei um Protect Pra ter uma noção da velocidade de cada pokémon aí Foi bom me proteger do Spore dessa vez aí E agora ele vai com o Spore de novo Dessa vez eu me dei mal O Turkle aparentemente tá indo bem Na velocidade com relação aos outros Não precisei usar o Tricky Room E esse Struct do Oranguru me salvou aí Porque ele foi primeiro O Turkle dormiu no primeiro turno E com o Struct ele acordou Pra ter um estrago legal Ali eu uso um Z Belly Drum É porque eu não entendo o que que acontece Olha o Turkle acordou Que maravilha Só o Smirkyo Só o Smirkyo Que toca o Foxash aí Eu devia ter ido com Eruption E daí o Smirkyo usou o Follow Me E o meu Storm Acabou indo no Smirkyo E deu merda Se tivesse ido com Eruption Se tivesse ido com Eruption Eu tinha matado os dois Pelo menos eu fiquei protegida Do Turkle Agora o Oranguru fez um bom Uma boa defesa Ele sobreviveu Que maravilha Que maravilha que eu fiz nele E com o Instruct De novo É muito engraçado Que ele usou o Protect primeiro Da rodada anterior E depois que todo mundo ataca Ele manda um Eruption E faz um maior inferno Muito bom Eu nem sabia o que fazer isso Tô aprendendo tudo de novo Temos de novo também Então Aí matou Haryama Acabou com O Skies do Minikyu E aí acabou sendo muito divertido Ele entra com Metagross E com o Turkle ainda Full HP Mesmo o Minikyu Tirando um pouquinho dele agora Com Shadow Sneak Aqui Esse Minikyu tá rápido mano Ah não Ele é com o Minikyu tá certo Ele é elegante Tá com o Boost do Sol Ela aguentou a porrada do Metagross O Turkle entrou em ação Eruption no Metagross Bye Bye E agora pra finalizar o Minikyu Um lindo Proteste do meu Turkle E o Z-Bung da Leligant Pra finalizar com chave de ouro a batalha Parece que tá sendo abduzido E é isso aí pra batalha Foi rapidinho Foi uma batalha divertida E quem sabe um dia eu mostro as outras duas Que o Alex me deu uma porrada Então é isso pessoal Boa noite Se esquecendo de batalha de vocês aí no canal É só entrar em contato comigo Manda aí Pode batalhar comigo Vou mandar uma batalha que vocês fizerem e gostaram Pra mim tanto faz Quero aproveitar o 3DS aqui pra ficar gravando as batalhas Então é isso galera Fui